Eita cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Banda ou Stars, confere aí clã Fala aí pessoal, beleza? Fica hoje com mais um vídeo, dessa vez aqui estamos com o Ponte Blank, mais um vídeo de Ponte Blank Dessa vez aqui eu vou gravar um vídeo que muita gente pede, muita gente pede mesmo pra mim gravar esse tipo de vídeo Que eu não curto tanto, mas eu vou gravar porque tem muito pedido desse tipo de vídeo Que é mostrando o meu inventário, mano, mostrando todo o meu inventário completo aqui do jogo que eu tenho E qual a arma mais rara que eu tenho no game, clã Vamos lá aqui, vamos entrar aqui no game, vai ser um vídeo um pouquinho curto Mas é só pra mostrar meu inventário, pra todo mundo já ficar ligado e todo mundo saber e ver meu inventário Porque muita gente pede mesmo no vídeo, porque vários youtubers gravam também E vocês pedem pra caralho pra ver o meu inventário Então galera, esse aqui é meu inventário completo Vamos começar aqui pelas armas primárias, vou mostrar tudo pra vocês As minhas armas primárias que eu tenho, eu tenho essa caça of mod, eu tenho essa M4A1G Tenho a SG, tenho essa AUG também Eu curto muito colecionar AUG, cara Tipo, eu não curto muito colecionar outras armas, tipo snipers, essas coisas Mas AUG, eu curto pra caramba colecionar AUG, então eu tenho vários modelos de AUG Que eu não curto ativar Então sempre eu ia comprando AUG que lançava, eu comprava 1 unidade, comprava 7 dias e ia guardando Então eu tenho muitas AUG mesmo, cara, vários modelos de AUG eu tenho Eu tenho essa AUG que é a AUG que eu jogo, que é a AUG G padrão E vamos descendo aqui, tem a AUG EA Sports, tem a AUG BR Camo, tem a AUG Bloody, tem a AUG A3R Tem, cadê mais o que? A AUG Brasil, tem essa daqui também de Gold, ASC Tem a AUG A3 Champion, a AUG, aqui essa AUG é PBC 2014 do ano passado Tem essa AUG aqui especial de aniversário, essa AUG também é muito bonita pra caralho Tem essa AUG A3 LAN também, que essa AUG é a nova que saiu agora, né Tem a Cangaceiro também, que é bem antiga Tem a AUG A3 SHIRP, que é aquela branca Zika Tem a AUG ONGAME, tem a AUG, essa A3 Hampton também é bonita pra caramba Tem a AUG A3 Brasil, a AUG A3 Leon Flame e a AUG A3 Lebaran, cara Eu tinha várias, não, tem mais ainda, mano, eu tinha esquecido, velho Vamos ver, tem a AUG PNC 2015, que era esse ano, né A AUG A3 Match, a AUG A3 Dark Days, que foi lançada há algum tempo A AUG PBC 2015 também, que foi desse ano, que foi desse ano Essa AUG também é bem bonita, essa daqui também A do PBC, não, na verdade, todas as AUGs são OP, né, cara Tem só algumas que são feias A AUG A3 Red Cross, a AUG A3 Camus Soldier A AUG A3 PyNormal, nossa, tem muita AUG, mano Agora que eu percebi que eu tenho AUG pra caramba A AUG A3 Obsidian também eu tenho AUG A3 Asakura, que a gente ganhou agora AUG A3 Bonking Mano, essas AUG aqui eu não vou ativar nenhuma Porque eu curto pra caramba ativar AUG Eu só vou jogando de AUG G mesmo AUG A3 Serpente AUG A3 Burst E essas são as minhas AUGs Tipo, essas são as minhas armas favoritas Favoritas Que eu curto colecionar Também tem várias, tem umas AKs aqui Tem umas M4 por aqui também Mas a que eu curto mais colecionar é a AUG, mano E vamos lá Tá, agora estamos nas sub, né Tem a K1 aqui que é arma clássica Cris MP5 Tem P90 MCS também Que eu curto pra caramba MCS Tem essa M4 aqui Essas aqui são algumas que eu não uso Essa daqui também Essa Cris e Esporte também Ela é um pouquinho rara E essa daqui, clã É a minha arma mais rara que eu tenho do game A arma mais antiga do jogo Que é do PBC de 2012 Ou é de 2011, cara Essa Cris aqui É uma das Cris É... Eu acho que é a Cris mais rara que eu tenho no meu inventário Que eu não equiparia Porque, tipo, essa Cris eu comprei com o meu dinheiro, tá ligado? Faz muito tempo, mano Muito tempo E eu comprei... Pô... Não, eu acho que essa daqui eu ganhei, tá ligado? Mas só que eu não equipei E o resto eu tinha comprado, mano Mas essa Cris é bem rara, cara Essa Cris eu acho que é uma das mais raras do game Se alguém tiver essa Cris aí no inventário Pode falar pra mim Que isso é a dica também E essa Cris é muito rara, cara Porque ela foi... Ou foi do primeiro Ou foi do segundo PBC que teve Que... Que PBC Mas só que tá apagado aqui o nome Eu acho que mudou alguma coisa E também tem aqui Tem várias Cris novas que lançaram Cris Sakura Tem P90 também Várias P90 aqui P90 Newborn Cris também Vamos ver... Nossa, o vídeo era pra ser curto Mas tá sendo bem grande Porque eu tô falando todas as armas, né? Vamos ver o que tem mais aqui MCS e... É, basicamente isso, galera Partimos aqui pra Snipers Vocês vão ver mais Snipers que eu tenho Ó, tenho vários Snipers Tem o L11 Tem o Sheetag Gangaceiro Tem o Sheetag L11 Que eu não equipe... Eu não curto equipar L11 Porque só Tec, mano, nessa bocha Então nem curto muito equipar L11 Eu curto mais equipar a Sheetag Essas daqui são as... São as Sheetags que eu tenho Tenho 150 dias de Spice 15, cara Que eu nunca tive essa Spice aqui Porque ela é muito ruim, mano É muito ruim essa Spice Tem 90 dias de... Dia 12 que gira Tem uma 12 Brasil também Tem uma Regmenton Weather Que eu comprei essa bosta Me arrependi pra caralho Porque essa arma é muito ruim E... É isso, clã Esse é meu inventário de armas primárias Armas secundárias Aqui são as pistolinhas marotas Tem essas pistolinhas aqui Deixa eu ver uma que tem em destaque É... Eu acho que não tem nenhuma pistola muito rara Eu acho que não Não tem nenhuma pistola rara, não Essa daqui é bem rara, hein Desde o começo do jogo Essa pistola aqui tá no gay Vamos lá aqui Vamos ver aqui as facas Eu tenho a do macaquinha Tem essa aqui nova Que é da Sakura Tem essa machete Red Cross A Rose Acho que não tem nenhuma arma rara também aqui, não É... Granada Essas granadinhas padrões Tem o pirulito Que é um pouquinho, né Mais ou menos rara, né Cada pirulito Porque tem gente que usa E tem também esses kits aqui Que eu não equipei também Vamos pro personagem Personagem Tem só esses dois aqui mesmo Clássicos aqui A Shows E Scarlet Tem 169 dias De plus Sendo que o plus Não pode mais Arrubar camp, mano Da hora a vida, né Um game Parabéns, um game Galera, também temos aqui As boinas aqui Todas as boinas De todos os títulos que eu tenho Eu tenho a boina school E máscara Eu tenho máscara pra caralho, mano Vou mostrar as máscaras pra vocês agora Máscara de fogo Máscara de crânio Tarântula Aqui vocês vão passando Vocês vão vendo As máscaras dos times Que tinham lançado naquela época Acho que era da Copa Da Copa que teve Lançaram algumas máscaras dos times Tem várias máscaras São game Máscara Reflecto Máscara Darkness Que é a máscara do zumbi Aqui, ó Máscara Darkness Premium Máscara PBC 2015 Obsidian e tal E um monkey aqui Que eu não estava usando E tem um boné de cangaceiro Personagem aqui Beleza As boinas máscara Itens aqui são os itens Que eu estou usando Os itens padrão mesmo Que alguém me envia Esses itens aqui padrão Vocês podem ver aqui Eu vou passando devagar E vocês vão vendo Quais são os itens Quais são os itens Eu não vou falar Porque vai demorar pra caramba E o vídeo vai ficar Bastante grande Então esses daqui São os itens E é basicamente isso Eu posso usar isso Não posso usar não Então é basicamente isso Claro, esse daqui É o meu inventário no jogo Pra quem sempre perguntava O meu inventário A minha arma mais rara É essa Cris aqui Se alguém quiser me deixar Muito puto Com muita raiva Entra na minha conta E equipe essa arma Que eu vou desistir do game Vou quitar pra sempre Do jogo Então essa daqui Crisinha PBC 2011 É 2012 É a arma mais rara Do meu inventário Espero que eu estou curtindo O vídeo Se você gostou E curtiu esse tipo de vídeo E quiser que eu mostre mais Sei lá Outro game E outra coisa Deixa aquele seu like Ajuda pra caramba Aquele seu like Fortalece pra caramba O canal É inventário É nóis O vídeo ficou meio grande Porque eu falei pra caralho Mas é isso Valeu, falou Deixa aquele seu like E fui Até a próxima